E aí pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez e agora nós vamos falar de Capão Pecado, outras histórias, beleza? Aparentemente o bairro que eu vivi durante 40 anos ainda tinha muito mais história para contar e a gente trouxe agora uma nova HQ com a história do Capão Pecado. Para quem não sabe, Capão Pecado é o meu primeiro romance lançado nos anos 2000, certo? Eu terminei ele ali em 1999, no finalzinho e consegui lançar nos anos 2000. É um livro que tem várias edições, né? Já vendeu mais, agora deve estar alcançando umas 110 mil, 115 mil cópias por aí, porque foram feitas várias reimpressões, várias edições. Só essa edição nova da Companhia das Letras já está na terceira ou quarta reimpressão, certo? Essa edição aqui, que é a que vocês vão encontrar por aí, desse romance. Essa aqui foi a primeira edição, certo? Essa aqui foi a segunda edição. Essa aqui saiu pela Objetiva, tá? Então é o meu livro mais conhecido, é o livro que trouxe todo esse movimento de quebrada para a minha vida, né? Porque até então eu era um considerado um nerd de periferia e tal, uma coisa assim, né? Só esse exemplar aqui, ó, já está aqui na capinha também, ó, mais de 100 mil exemplares vendidos, né? Quando essa edição foi lançada por esse selo Tuskets, ele já tinha alcançado essa marca, tá? Essa aqui é uma edição de Portugal e tem edição em outros países também que eu não tenho aqui comigo. Tem uma edição para vir agora dos Estados Unidos também que eu não tenho. Então é o meu livro mais conhecido, tá? É um livro que é difícil eu falar dele, geralmente eu não gosto de tocar no assunto, tô até usando a camiseta aqui, ó, para comemorar, né? Eu não gosto de tocar no assunto porque é um livro que me traz também, né? Várias questões da época também que eu vivi, uma época muito difícil, uma época que eu perdi muitos amigos, então por isso que eu escrevi esse romance até como uma forma de sobrevivência, né? De sair um pouco daquela realidade, né? É uma realidade difícil que eu acho que ninguém foi feito para viver numa realidade dessa, que é a realidade que eu nasci. Embora eu também tive muitas alegrias na minha vida, tá? Tive muitas alegrias também. Mas enfim, a gente está lançando agora, pela Comic Zone, a minha editora, né? Junto com o Tiago Ferreira, meu sócio, a gente está lançando o Carimbê. Carimbê. O Carimbê é um, como que eu posso dizer assim, é uma história que está dentro do Capão Pecado, mas que eu reescrevi depois de 24 anos, né? Depois de 24, 25 anos praticamente, eu reescrevi essa história e resolvi pôr mais detalhes, tal. É uma história que muita gente elogiava, a história do Carimbê. Carimbê é o personagem do livro, né? E muita gente elogiava onde eu ia e falava, mano, aquilo ali contemplou um homem que é invisibilizado, é um homem que a sociedade não olha, tá ligado? É um cara que só serve para construir as casas, para arrumar encanamento, para carregar peso e ali você soube retratar muito bem, né? Então, muita gente gostava. Até gente que não gosta do romance em si, falava, mano, aquela parte específica e aí sempre fiquei com isso na mente e tal, né? E depois que eu conheci o trabalho do Doug Firmino, que é um desenhista incrível de Brasília, que também é periférico, e aí casou junto, tá ligado? Deu trazer essa história à tona e da gente fazer, né? O quadrinho. Muita gente aí da editora, muitos... Eu vou falar fã, né? Porque eu não sei se é fã. Fã é estranho. Muitos admiradores da editora, muita gente que gosta da editora, eles sempre falaram Ah, e quando vai sair sua história em quadrinhos? Quando vai sair? Antes disso, eu só tinha feito uma história em quadrinhos com o Alexandre de Maia, né? E fiz uma curtinha com o Franco de Rosa também, só uma página ou duas. E depois fiz um livro inteiro com o Alexandre de Maia, que chama Desterro, que tá esgotado. Então, faltava aí uma história em quadrinhos dentro da Comic Zone que retratasse um mundo que eu acredito tanto, que é um mundo invisível pra muita gente que não quer enxergar, sabe assim? Então, a gente trouxe essa história, né? Uma história do Capão Pecado. Aqui tá a capa em primeira mão, pra vocês verem, tá? Olha que capa incrível que o Doug fez. Então, eu tô muito feliz de ter um trabalho desse. Essa aqui é a prova, tá, pessoal? Chegou hoje aqui, então eu falei, vou fazer o vídeo, né? Não é venha mal que eu tô sério assim, não, mas é porque realmente pra mim é um tema complicado, assim. Eu não queria nem fazer o vídeo, só o Tiago ia fazer o vídeo no canal lá, da editora. Mas aí eu falei, não, vou fazer porque também é uma comemoração, né? Tem uma parte sombria da minha vida aqui, né? Que me influenciou em escrever o livro e tal. Mas também tem uma parte muito positiva de ter sobrevivido a isso, de ter construído tudo que a gente construiu. A Onda Sul só foi construída porque existiu o Capão Pecado. A ONG Interferência só foi construída porque existiu o Capão Pecado antes, sabe? Então, o Capão Pecado é o início de tudo, né, mano? É minha legitimação também como escritor, né? Que até então o pessoal levava a poesia que eu fazia meio... Não levava a sério e tal. E aí quando eu venho com romance, eu alcanço esse espaço. Então a gente tá lançando o Carimbe, tá? Eu vou mostrar aqui a contracapa também, né? Da prova, ó. Muito legal. E na contracapa, tá assim, ó. O Capão Pecado sempre teve mais histórias pra contar. 25 anos após o lançamento do seu cultuado romance, eu, né, tá aqui, ó. Ferrez conta as histórias de Carimbe. Um desses cabras sem rosto e sem nome. Lembrado apenas, né? Quando o cano estoura, a luz acaba, o reboco cai e a laje trinca. A esperança de passar mais uma noite ao lado da mulher amada é o que ajuda a suportar a brutalidade da vida, né? Isso e o álcool, seu companheiro inseparável. Então, assim, com a arte... Aí tá aqui, né? Com a arte menunciosa, sombria e visceral de Doug Firmino, Carimbe é um mergulho implacável no cotidiano e na alma do homem à beira do abismo, tá? Então, fazer esse trabalho com o Doug foi muito, muito legal. Foi muito importante. O Doug passou por perdas, assim, terríveis durante esse trabalho da mãe, do pai dele, né? Que eles passaram para o outro plano. Mas a gente conseguiu manter, mesmo assim, a continuação da obra. É uma homenagem também para os pais dele, né? Então, eu trago isso também como uma forma de... De visibilizar também o que a gente viveu ali, né? A Maria Fátima Ferreira da Silva, que faleceu nesse processo. O Cêcero Firmino da Silva, que é o pai dele, né? A Maria e a mãe. Aí também eu dedico esse livro para o Elcio Burgos, meu tio, meu amigo, que foi um companheiro fabuloso de jornada. Então, eu amo muito meu tio, sempre amei muito ele. E perdi ele também, né? E o Celso Martins Ferraz, que é o personagem que inspirou o Carimbe, né? O Celso Martins era meu amigo na Viela, né? Tio do Fábio, do Ronaldo, do Nandinho. E eu ficava ali conversando com ele, falando histórias e tal. Quando eu fui trabalhar no bar, esse cara também, mano... Mano, ficava o dia todo lá no bar, bebendo, né? E é muito louco, né? Porque aqui no Prefácio eu conto também, no Pós-Fácio, na verdade. Eu conto que eu servia a bebida para esse cara. Então, assim, a minha profissão era também fazer ele beber, né, mano? Ali, né? Eu moleque ainda. É muito louco isso, se a gente pensar, né? Você vender a destruição para o cara também. Embora eu também não tivesse outras escolhas de vida, sei lá. Era o meu trampo, né, mano? Trabalhar nesse bar. E traz essa realidade do bar, né? Traz essa realidade que eu vivi trabalhando no bar também. E traz essa experiência de saber como é um cara tratado no bar. Como é um cara tratado no lugar de construção, de obra. Eu também trabalhei como ajudante de pedreiro na época da minha vida. Eu trago isso também. E trago a experiência de ter morado na quebrada esses 40 anos, né? Eu acho que está tudo aqui, tá bom? Então, aqui tem uma parte da abertura do capítulo, tá ligado? Bote um rabo de galo aí pra mim. Pra mim aí, ó. E o trabalho do Doug tá... Meu, assim... Não tenho nem como falar. Acho que a palavra incrível não cabe. Olha isso aqui. Então, eu vou deixar o link da pré-venta, tá, pessoal? Pra vocês aí. Vocês sabem que você comprando a pré-venta tem um desconto de 30%, né? Até essa lei cortei sair e tal. Eu não vou me alongar sobre a lei. Eu acho que tem coisas que são necessárias. E tem coisas que vocês que têm que decidir no final, tá ligado? E até essa lei sair, a gente tem esse 30% de desconto. A gente vai pôr na pré-venda. Dá o link aqui embaixo. Vocês compraram por esse link. Eu que sou autor, como vendedor, eu também ganho um pouco mais, né? E fica... A editora tem mais capacidade de fazer obras como essa, né? Obras que têm a cara do nosso povo. Ó, olha esse trabalho aqui do Doug. É um trabalho, assim, que ele pôs muito, muita dedicação, muito carinho, muita alma. É um trabalho de um homem periférico, né, mano? Que também passou por processos de construção e destruição, assim como eu também, né? E dentro aqui da prova, a gente tem várias artes, assim, inacreditáveis, tá? Então, é um trabalho, assim, diferente. É um trabalho duro. Tem que ter fôlego também pra você ler, assim. Você tem que ter... Né? Sei lá. Enfim, espero que você saia dele. O objetivo da obra de arte é esse, né? Fazer as pessoas saírem diferente também. Espero que você saia diferente disso aqui também. Não é simplesmente um quadrinho, dessa vez que eu tô apresentando aqui no canal. É muito mais que isso, né? Isso aqui é uma vivência. São vidas que passaram por aqui que não querem ser invisibilizadas, que não aceitam serem invisibilizadas, né? E o carimber é isso. O carimber é essa jornada pelo não ver, pelo não reconhecer, pelo não acolher, tá ligado? Coisas que eu tento fazer hoje, diferente na minha vida, com os trabalhos sociais que eu tento engajar e a minha militância, né? Muitas vezes minha militância é questionada por muitas pessoas. Nossa, o cara veio aqui e falou um negócio do político tal, o cara bateu no uso de droga, o cara bateu nisso, naquilo, o cara é isso e aquilo. Foi o jeito que eu comecei e é o jeito que eu vou terminar. Se as coisas mudaram no meio do processo, aí não é comigo, tá? Se a sua filosofia de vida mudou no meio do processo, não é comigo. A minha é a mesma coisa. É acreditando no movimento alternativo, é acreditando nos novos talentos, é fazendo obras que tragam contundência, respeito e visibilidade pro nosso povo. Então eu continuo da mesma forma, tá? Não quero me melhorar como alguns estão se melhorando. Pra mim, muitos processos de ressignificação de carreira não são melhoras, tá bom? Mas também não tô questionando ninguém, não quero cagar rega pra ninguém, porque mal eu tô conseguindo organizar minha vida, beleza? Então o Carimbê tá aí, tá vivo. É mais uma história do Capão Pecado pra ser levado pra vida das pessoas, dessa vez com o desenho do Doug Firmino, tá? Obrigado a todo mundo que acreditou nisso aqui, que veio comigo, né? Principalmente o Tiago Ferreira, meu sócio, que também falou, mano, desde o começo, puta, vai ser muito foda você ter uma obra com o Doug e a gente lançar pela editora, né? Então a preparação de texto é dele também, além da edição, tá? Que é minha e dele. A revisão é do Audacir Júnior, né? Audacir, sempre quando eu vou falar o nome dele, eu gaguejo. As letras é do Gustavo Figueiredo. O projeto gráfico é do Doug Firmino e do Tiago Ferreira. A edição é minha e do Tiago Ferreira, impresso pela Ipsis. Tá bom? É isso aí, ó. A pré-venda tá aí anunciada. Se você sentir que você tem que adquirir esse trabalho, vai na fé, boa sorte. Espero que você goste do que a gente tentou trazer. Lembrando que tem os romances por trás, né? Mas você não precisa ler o romance pra poder ter esse trabalho. Esse trabalho é uma história totalmente independente do romance, né? Eu não sei como que os caras chamam ser prequel, como que os caras chamam esse negócio. Eu chamei de outras histórias, né? Ou uma história do Capão Pecado que eu acho que tem mais a ver, assim, do que um prequel, sei lá o nome do negócio que chama. Bom, enfim. É um capítulo do Capão Pecado, retrabalhado, reescrito. Inclusive o Doug aprontou comigo que eu mandei o texto inteiro. E ele desenhou o texto inteiro. Então eu tive que reescrever e fazer um outro roteiro, na verdade, porque ele desenhou tudo o que eu escrevi. E aí eu falei, mano, lascou, tá ligado? Então tem várias camadas aqui no livro também, é importante falar isso, tá? É isso aí, pessoal. A periferia de São Paulo, a periferia de Brasília, e milhares e centenas e dezenas de periferias estão representadas aqui também. Pode ter certeza, com muita responsabilidade, tá? Vou deixar o link aí. Assim como o link do Muzinga, que eu acabei de pegar em mão, acabou de chegar a minha edição do Muzinga aqui, ó. Mais um lançamento da Comic Zone lindo. O Tiago tá doido pra ver, ainda não viu, vai ver pelo vídeo. Eu nem abri ainda, acabou de chegar a minha edição, tá? E essa aqui é uma obra do André Diniz também, fenomenal. É isso, né, mano? Vamos honrar a historicidade, vamos trazer a bibliodiversidade. E vamos tentar manter as nossas origens, até pra gente poder plantar um futuro, tá bom? Um grande abraço pra vocês. Axé. FEMairo FEMairo